Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O cara de hoje é o Volkswagen Fusca Grupo 3, com seu motor EA888, 2 litros desses válvulas TSI, que nesse caso gera 60.4 kgfm a 6.500 rpm e 600 cv a 8.400 rpm, motor dianteiro e tração traseira. A pista é o autódromo de Log Maggiore, traçado GP. Bom, vamos ver ele em ação. O câmbio é manual automatizado do privilégio de sete marchas de decoedição. O motor EA888 tem morro de ferro, cabeçalho de alumínio, duplo comando de válvulas variável, cabeçalho de salão por correntes metálicas, corretores de alaves, turbo intercooler e injeção direta. Vamos ver se essa versão tem a injeção direta também, junto com a injeção direta. Os dois que eram injeção. Injeção dupla, no caso. Para arrabiadar. Não sabemos. Agora vamos a nossa dúvida tradicional aqui. Será que ele bateu o Mazda RX, os carros do Grupo 3 da Vida Real? Os carros do GT3 da Vida Real? Será que ele bateu o Mazda RX Visio G3 como 7? O... Toyota G3 Superviso como 7? Ó, um pouco. No 4x de alias, é brincado com o mosquito. Volando a parte de surf, ó. Brincadeiros da parte. Mas vamos lá. Será que ele bateu o Toyota F-T1 Visio Grand Tourism Grupo 3? O Ford Mustang Grupo 3? O Jaguar F-Type R Grupo 3? Só a volta rápida para ver o que a gente vai ver depois. Lembrando que o carro é o curto, sabe? Lembrando que esse carro não existe na vida real. Não cabe o que disso. Motor dianteiro trazendo para a zero, né? Mas, não seria impossível criar um carro desse. Lógico, seria muito complexo. Primeiro, pega um Audi A6 com tração integral e motor é alto em torno de 2 litros, por exemplo. Descasca ele. Será uma pessoa muito complexa, só para o que a gente deve saber. Aí tira, descasca, bota a casca com o Fusca. Nada, descusca aqui. Multila a tração dianteira. Exitiva a tração traseira, o BRC. É uma empresa multilada. No GTX-6. Empresa multilada. Multilada a tração dianteira. E a edição traseira. Pimba! Era ele. Tem um carro. Tem esse Fusca aí. Lógico, mas galera, não existe. É um pouco. O pneu dele vem completo, né? Com o carro de corrida. É por isso, né? Bom, galera. Agora... Vamos para a nossa volta rápida em visão interna. Ai, ai. Bom, galera. Agora, volta rápida em visão interna. Com o Volkswagen Fusca Grupo 3. Com seu motor. Dois vistas do Alvastro SI. Colocando seu 60.4 de torque. Seus 600 cavalos na pista. Seu câmbio de dupla embreagem com sete marchas. Né? De competição. Seu motor de anteilição a tração traseira. Nossa dúvida aqui tradicional é. Será que bateu o... Os GT3 da vida real? O Mazda RX Vision G3 Concept. O Toyota GELS ProRes Concept. O Ford Mustang Grupo 3. O Toyota FT1 Vision Grupo 3. O Jaguar FUTPR Grupo 3. Só voltar rápido para ver o que a gente vai ver. Agora. O peso é de 1.200 quilos. O 400 não soltou. É, Clementinho. Já tive que chamar a torelha, né, Clementinho? Ó, rabiada. Foi cortar grama, né? Mas tudo bem. Ah, arrumou o Pusca. Não, não, não. Não tive intenção. O Clementinho não teve intenção, tá? Valeu para vocês que eu não tenho intenção de roubar ninguém, tá? Tá bom? O painel é todo digital, né? E o volante vem da parede surf. Só pode. Lembra muito da parede surf. Só que mais sofisticado. Ó o foco do 400 do turbo. É, A888 é o poder. As preparadoras sabem o poder. Proprietárias, proprietárias, proprietárias sabem o poder do E-A888. Agora vamos para o Jampeno, o Ferdor Lanjinha. Onde cumprir qualquer carro. Né? Sexta marcha, quarta, terceira. Né? Olha, é um cara que andou bem. Tem que reconhecer. Olha, ficou quase deu pódio na categoria. Quase ficou um pódio na categoria. Quase. Ficou um pouquinho. Assim, um pouquinho. Grudou no retrovisor do terceiro colocado. Tem que entender. Olha um pouco. Olha que tem a pressão do turbo. Tem o monômetro, etc. Né? Aliás, gostaria de ver o Fusca de rua. Pena que nós não vamos ver. Se nós vemos no GT7, acredito que não é. O Fusca, não o Fusca original. O Fusca original tem no GT Sport. Quando esse Fusca mais novo, né? Que já sei o linha agora. Né? Quando esse Fusca mais novo. Não o Fusca original tem no GT Sport. Fusca 1200. Já tinha uma volta rápida. Bem tudo. Tem. Tempo de volta. Subiu o café. O turbo não ignorou. Tempo de volta. Um minuto. Trinta e dois segundos. E setecentos e três milhares. O que eu deixou na quadra de jésima. Quarta colocação. Atrás do Mercedes-Benz AMG GT3. E na frente do Audi R8 LMS V10 5.240V. Ou seja, no grupo 3 ficou na quarta colocação. Só perdeu para o Mercedes AMG GT3. Posta Martin DBR9 GT1. E para o Dodge Viper SRT. TG3R. E lógico. Bateu todos os rivais que eu citei antes. Do Audi R8 LMS para baixo. Bateu todo mundo. Inclusive o Mazda. O Toyota. E esse turma que eu falei. O Mustang. Enfim. Bom galera. É isso. Se gostaram do vídeo. Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL